Como usar o WhatsApp da melhor forma no seu casamento? Oi, pessoal! Eu sou o Pedro Marra, cerimonial, e você está aqui no canal Noiva e Música. E a gente vai falar hoje rapidinho, a gente resolveu fazer essas dicas de casamento de forma muito rápida, sobre o WhatsApp. O que que acontece? O WhatsApp é uma ferramenta muito poderosa pra gente poder trabalhar no casamento. E dessa ferramenta poderosa, a gente tem que tirar o melhor proveito, não é mesmo? Então, aqui no escritório, a gente usa não só o WhatsApp, como também o Trello e o Google Drive. Mas hoje a gente vai falar especificamente do WhatsApp. O que que acontece, gente? A gente sabe que todo mundo usa o WhatsApp da melhor forma, assim, tenta pelo menos usar o WhatsApp da melhor forma, pra poder tirar suas dúvidas e encurtar também as distâncias entre as reuniões presenciais e tudo, e pegar dicas com o seu cerimonial ou com os fornecedores. No escritório, a gente sempre avisa pros noivos, inclusive já tá em contrato e no orçamento, que a gente responde os WhatsApps em pelo menos 24 horas. Então, o WhatsApp, a gente tem essa cultura do imediatismo, acha que você vai perguntar e vai responder na mesma hora, só que isso não funciona muito na prática. Por quê? Já tem quase um ano, inclusive, que eu coloco todas as minhas notificações, eu tiro todas elas do celular, porque eu gosto de passar um tempo de qualidade com os noivos. Então, com todos que eu estou reunindo naquele momento, eu deixo pra poder responder as pessoas que me mandam WhatsApp, ou, de repente, e-mail, inbox no direct, né, no Instagram, de duas a três vezes por dia. Isso é muito importante e melhora também a nossa produtividade. Eu não indico a gente mandar áudio, tanto pra noiva, quanto receber áudio de noivos e fornecedores. Por quê, gente? O áudio, a gente não consegue pesquisar o assunto. Então, às vezes, quando você falou de save the date, você falou de bebidas, você falou de lembranças de padrinhos, você não consegue pesquisar se você tiver falado por áudio. Então, deixa o áudio pra coisas muito específicas. Às vezes, você tá em algum lugar que você não consegue digitar no momento e quer falar bem rápido, mas, no decorrer do processo do casamento, o mais legal é você mandar mensagem de texto. Até porque, quando alguém quer pesquisar sobre a sua conversa, ela já vai achar o ponto e já vai, inclusive, ficar mais tranquila, já vai ter a dúvida dela respondida. Confirme com o seu cerimonial e com os seus fornecedores se eles têm o costume de responder mensagens além do horário, né? Porque as pessoas chegam no final de semana ou elas estão trabalhando, no caso de nós, né, dos cerimoniais e do pessoal que trabalha com o evento, ou está com a família, ou, de repente, tem namorado, namorada. Então, vejam isso direitinho pra poder não mandar mensagens em horários impróprios. Vocês não gostariam que as mensagens, elas chegassem em horários impróprios? Então, por favor, também, você que, às vezes, é noivo ou é noiva, ou é fornecedor, ou uma pessoa normal, não mande mensagens em horários impróprios pras pessoas, né? Pra isso, se você quiser escrever um e-mail de madrugada, tudo bem, a pessoa vai responder no outro dia de manhã. Mas o WhatsApp deixa pra coisas, assim, mais urgentes. E se for muito urgente, muito urgente, pode fazer ligação. Não tem nada tão urgente, assim, quanto uma que não pode esperar até no outro dia, nove, dez horas da manhã, né? Uma vez aconteceu uma coisa super engraçada comigo, que uma noiva me ligou, às duas da manhã, falando que tinha uma coisa muito urgente pra comentar comigo. E eu falei, nossa, o que foi? Eu fiquei com medo, achei que tinha morrido alguém da família e tudo. E aí ela queria saber sobre a cor da forminha. Então, realmente, aí eu falei, nossa, realmente, isso é muito urgente, mas a gente pode ver isso amanhã, a partir das dez horas da manhã, lá no escritório, que eu vou estar atendendo você. Então, gente, segura a ansiedade, o casamento é uma coisa muito, assim, importante pra todo mundo, a celebração do amor. Mas o mais importante é você deixar todas as pessoas ao seu redor tranquilas. O papel do cerimonial também é esse, ser o técnico do time, desse time que tem uma vez, uma chance só de jogar e tem que dar certo. Mas você aproveita pra poder confiar na pessoa que você contratou, confiar nos fornecedores. Se você fez boas escolhas, você vai ter, com certeza, muito direcionamento e tudo. E usem o WhatsApp da melhor forma, tá bom? Vamos usar, na verdade, né? Porque eu também uso o WhatsApp, obviamente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e acompanhar, que tem vídeo novo praticamente toda semana. Um beijo e até a próxima!